Olha o que o Morales está trazendo pra você. A promoção número 1, você não pode perder nesse bloco. Olha só o que tem aqui no meu pé, ó. Olha aqui, tapete maravilhoso. Que lindo o Rie, 60 por 90 pra sua mãe, apenas 10 reais embaladinho. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta.